Por detrás dessa reforma da Previdência está o discurso oficial do governo de que precisa fazê-la como forma de conter aquilo que eles chamam de déficit na Previdência. Mas em nenhum momento nessa proposta eles falam a respeito de sonegação, a respeito de isenções, de imunidades e pior, querem como argumento para superar o que eles consideram um déficit previdenciário, eles pretendem suprimir o direito dos trabalhadores. Como regra geral, o que está colocado nessa proposta de emenda constitucional, uma regra que abranja todos os trabalhadores, é o fim, na verdade, da aposentadoria por tempo de contribuição e passa a existir apenas a aposentadoria por idade, que é a aposentadoria da mulher aos 62 anos, da professora, do professor aos 60 e do homem aos 65 e o cálculo é feito a partir de uma média e a partir de uma média e proporcional a esse tempo, podemos dizer assim. Então, na proposta original, na proposta original os trabalhadores deveriam trabalhar até 49 anos para ter direito à integralidade da aposentadoria. No segundo substitutivo, ficou colocado que para que alguém atinja 100% da média, não 100% da integralidade, ela precisa contribuir com até 40 anos, considerando os cálculos e considerando os aumentos progressivos a cada 5 anos. A proposta de emenda constitucional atinge a todos. Se em alguns momentos a emenda 20 atingiu mais diretamente servidores públicos, depois a 41 também, essa proposta de emenda constitucional atinge a todos. Atinge trabalhadores urbanos, atinge trabalhadores rurais, atinge servidores públicos, atinge servidores públicos vinculados ao regime geral da Previdência e atinge todos os trabalhadores da iniciativa privada. Embora diga-se que estão propondo mudanças para retirar, por exemplo, os trabalhadores rurais da reforma, é importante dizer que o que nós temos lá no Congresso Nacional é isso, é essa a proposta. O que acontecerá na votação, que segundo o presidente da Câmara, ele tentará colocar a votação no dia 6 de dezembro, para isso ele precisa ter 308 votos de deputados, a verdade é que nós temos um projeto original e nós não sabemos exatamente o que será e o que não será aprovado. Então, é importante dizer que ela abrange a todos. Até o momento nós não temos nada de concreto que diga que esse ou aquele segmento estão fora. Os servidores públicos, especificamente os da saúde, também são atingidos pela reforma da Previdência. São atingidos pela regra geral, que diz que aqueles que ingressaram após a aprovação da emenda, só se aposentarão aos 65 anos a mulher, ou homem aos 62 anos a mulher, 65 anos o homem, 62 anos a mulher. Também fazendo cálculos pela média aritmética e com valor inicial, com 62, 65 anos e aumento progressivo até chegar aos 100% da média. Mas para isso eles deverão contribuir ambos por 40 anos, ininterruptos na prática. Se houver alguma interrupção, isso será descontado e o tempo será ainda maior que 40 anos. Existe uma regra de transição que estão propondo. Qual que é a regra de transição? É os trabalhadores, seja a iniciativa privada, os servidores públicos, trabalharem um tempo adicional sobre aquilo que estava faltando, que estiver faltando no momento da promulgação da emenda. Então, se ela fosse promulgada em dezembro de 2017, por exemplo, os trabalhadores deveriam trabalhar um tempo complementar de aproximadamente 30% sobre o tempo que estivesse faltando na data da promulgação da emenda. No caso dos servidores públicos, essa regra de transição é ainda mais cruel que os servidores. Por quê? Porque mesmo aqueles que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, que na proposta original, na proposta inicial que foi encaminhada em dezembro de 2016 para o Congresso Nacional, garantia a eles a integralidade da última remuneração e a paridade com os servidores ativos, agora em um dos substitutivos que foram feitos, uma das emendas substitutivas, diz que esses servidores só terão direito à paridade e à integralidade se se aposentarem com 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Ou seja, eles precisam cumprir, embora eles tenham o direito de se aposentar, por exemplo, uma servidora aos 30 de contribuição em 55 anos de idade, um servidor aos 35 anos de contribuição em 60 de idade, mais o tempo adicional que está sendo colocado para trabalhar, ele adquire o direito de se aposentar. Mas para ele ter direito à paridade e à integralidade, ele precisará trabalhar a idade mínima, a nova idade mínima estipulada. Então, é ainda mais nocivo para os trabalhadores. Está se falando muito na imprensa que o servidor público é um privilegiado porque ele tem aposentadoria integral. Mas não está sendo dito que o servidor, o trabalhador vinculado ao regime geral da Previdência, mesmo que ele ganhe R$ 50 mil, a contribuição dele está limitada até o teto de R$ 5.531,31. Ou seja, só incide desconto previdenciário sobre esse teto. O servidor público, é importante resgatar, que se ele ganhar um valor acima do teto, vamos dizer que em tese, o que seria uma exceção, se o servidor recebesse R$ 10 mil, ele contribui com R$ 10 mil. Então, o fato de ele ter direito à aposentadoria integral é porque ele contribui sobre a integralidade do que ele recebe. E outra questão que precisa ser dita também é que a sociedade precisa saber que todos os servidores públicos que ingressaram depois do dia 31 de dezembro de 2003, ele já não tem mais direito à aposentadoria integral e paridade com os demais servidores públicos. O cálculo da aposentadoria dessas pessoas é a média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição e desde que essa média não seja maior do que a última remuneração. Porque se essa média for maior do que a última remuneração, valerá a última remuneração. Se a média for menor, valerá a média porque ela é menor. Outro aspecto importante da reforma diz respeito à aposentadoria por invalidez. Nós sabemos hoje que no regime geral, a aposentadoria por invalidez é sempre a integralidade da média, independente da causa. Mas que tenha cumprido a carência mínima, no caso de uma doença comum, 12 contribuições declaradas na aptidão definitiva para o trabalhador, ele se aposenta e é a integralidade da média. No caso dos servidores públicos, a aposentadoria por invalidez pode ser integral ou proporcional. Ela é integral em casos de acidente de trabalho, doenças graves e incuráveis e é proporcional ao tempo de contribuição nos demais casos. Ocorre que na proposta de reforma, só continuará tendo direito, seja no regime geral, seja nos regimes próprios, direito à aposentadoria por invalidez integral somente em casos de acidente de trabalho. Todos os outros casos deixará de existir a aposentadoria integral, aposentadoria por invalidez. Hoje nós temos a aposentadoria especial em razão das atividades insalubres e perigosas, nós temos em razão das atividades de risco e nós temos em razão das deficiências. Em todos esses casos há garantia da aposentadoria especial, sem idade mínima e na integralidade da média. São hipóteses de aposentadoria integrais sem requisito de idade mínima. Pois bem, na nova proposta que está colocada lá no Congresso, primeiro, só continua existindo aposentadoria especial para os expostos aos agentes insalubres e perigosos e para os portadores de deficiência. E no caso dos agentes insalubres e perigosos, os trabalhadores deverão ter pelo menos 55 anos de idade. Há uma mudança também na questão do abono de permanência. Hoje o abono de permanência, quando o trabalhador cumpre os requisitos para se aposentar, no caso o servidor vinculado a regime próprio, cumpre os requisitos para se aposentar, ele continua contribuindo com o regime de previdência, mas ele tem restituído integralmente o valor que foi descontado para o fundo de previdência. Na proposta de emenda constitucional, esse abono de permanência continua existindo, mas ele será um valor que será estipulado por uma lei própria. Então pode ser qualquer valor. Então não significa mais que será a integralidade da contribuição previdenciária, o que representa mais um prejuízo para os servidores públicos. Outro aspecto importante, outra previsão na emenda constitucional é a obrigatoriedade dos entes federativos, estados e municípios que tenham regime próprio de previdência, a obrigatoriedade de criarem fundos complementares de previdência. Ao criar um fundo complementar de previdência, esses servidores não terão direito mais à aposentadoria integral. Eles terão direito à aposentadoria até um teto que for estipulado. Os fundos criados até hoje, eles estipularam o teto do regime geral, que é R$ 5.531,31. Mas esse valor pode ser menor, porque o que a proposta está dizendo é que será no máximo esse teto, pode ser menor. E nós sabemos que já existem leis, por exemplo, no estado do Paraná aprovada, em Curitiba nós temos leis. Nós já temos fundos complementares instituídos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e no governo federal. E só para nós nos contrapormos, inclusive, à ideia de que precisa fazer reforma, que precisa combater os privilégios, que os servidores públicos são os privilegiados, um servidor público federal que ingresse no serviço público, que ingressou no serviço público depois de março de 2013, ele já não tem direito mais à aposentadoria integral. Mesmo que ele ganhe bem mais do que isso, ele só terá direito a uma aposentadoria até o teto do regime geral. E essa aposentadoria complementar, ela estará sujeita às variações de mercado. E é importante dizer isso, porque na própria proposta de emenda constitucional, ela diz que o poder público poderá contratar previdência privada no mercado, se fizer licitação. Então, esse é um elemento importante. Na proposta de emenda constitucional, ela não diz que haverá aumento de contribuição previdenciária. Mas, nós sabemos que lá no artigo 149 da Constituição Federal e no próprio artigo 40, na própria Lei Federal 10.887, ela diz que nenhum servidor público do Brasil poderá contribuir com menos do que o servidor público federal. O servidor público federal, até alguns dias atrás, a contribuição dele era de 11%. A partir da publicação da medida provisória 805 do governo federal, a contribuição previdenciária dos servidores públicos federais passou a ser 14%. O que significa que para cumprir o artigo 149 da Constituição Federal e a Lei 10.887, os estados e municípios acabarão aprovando leis aumentando a contribuição previdenciária de seus servidores para 14%. Nós sabemos que hoje, quando o servidor, a servidora morre, ele gera uma pensão para o viúvo para a viúva. Essa pensão hoje é de 100% até o teto, de 5.531, mais 70% da diferença. Quando há filhos menores incapazes, a pensão é dividida com eles e, na medida que eles forem se emancipando, a cota, a parte deles é revertida para o viúvo e para a viúva. A proposta do governo, e a pensão é vitalícia, tá? A proposta do governo que está na PEC é o quê? Primeiro, acaba com a pensão vitalícia. Só terá direito à pensão por morte vitalícia aquela pessoa que adquiriu direito à pensão, ou seja, morreu o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, quando ela já tivesse mais de 44 anos. Todos os outros casos, elas serão temporárias. E o valor da pensão não será mais integral também. Será 50% daquilo que recebia o gerador da pensão, a geradora da pensão, mais 10% para cada dependente. E quando esses dependentes forem atingindo a maioridade, a parte deles não reverte para o viúvo e a viúva. A parte deles é extinta. Ou então, seja, a pensão por morte será dada no máximo 60% para o viúvo ou para a viúva. A INVAPEC 287, que espera-se muito que ela não seja aprovada, mas se ela for aprovada, ela cria uma restrição importantíssima. Ela veda o acúmulo de pensão e aposentadoria. Um viúvo que tenha o seu vencimento e se aposente e que tenha uma pensão também, ele terá que escolher um dos dois. Hoje é possível acumular pensão e aposentadoria porque o que gerou esse benefício da pensão e o que gerou esse benefício da aposentadoria foram as contribuições previdenciárias. na proposta do governo, que está na PEC 287, somente poderá acumular pensão e aposentadoria se a soma das duas não der mais do que dois salários mínimos. Então, o que vai fazer isso? Vai fazer com que uma pessoa que seja pensionista hoje, por exemplo, retarde o máximo possível a sua aposentadoria. Porque se ele optar por se aposentar, ele terá que abrir mão, mesmo que temporariamente, da pensão que vem recebendo. Então, é mais um ataque a mais um direito dos trabalhadores brasileiros. É importante dizer o seguinte, que a sociedade, os servidores precisam entender que esse é o momento. Se nesse momento a sociedade não se mobilizar, será aprovada a reforma da Previdência, como foi aprovada a mudança na CLT, que retirou muitos direitos. E nós estaremos formando uma sociedade que não terá proteção trabalhista, não terá proteção previdenciária, não terá recursos no SUS, porque já tem a emenda 95 que limita gastos, não terá recursos na educação. Então, tudo isso é o que está em jogo nesse momento. Ou a sociedade se mobiliza, se participa das atividades, ou então sofrerá as consequências, por exemplo, de ter que trabalhar até os 605 anos para se aposentar e, além disso, não ter a integralidade da aposentadoria. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti